Olá, tudo bem? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Mário. Vamos à aula 31. Olha só. Objeto de conhecimento, tipos de predicado verbal, nominal e verbo nominal. Detalhamento, predicado verbal, predicado nominal, predicado verbo nominal. Muito bem. Vamos à aula de hoje? Vamos lá. Vamos falar sobre tipos de predicado? Muito bem. Falamos já sobre sujeito, vamos falar sobre predicado, tipos de predicado. Então vamos lá. Olha só. Toda oração é composta por duas partes principais que chamamos de sintagma nominal, sintagma verbal. Vamos já falar sobre isso aí. Ok? Muito bem. Sintagma verbal, sintagma nominal. A diferença entre esses dois termos está na presença ou na ausência do verbo, que já conhecemos. Desse modo, o sintagma nominal não possui verbo. Importante essas informações. E o sintagma verbal possui verbo. Ok? Então, nominal vem de nome. Sabemos que não tem nada a ver com verbo. E verbal é verbo. Ok? Muito bem. Então vamos prosseguindo aí com as nossas informações. Então observe aí. Olha só. As informações que nós trouxemos para você. O porteiro, olha só, o porteiro do edifício cochilava. Então temos ali, aqui, o verbo, né? Olha só. O verbo cochilar. Não é isso? Ele cochilava. Quando eu pergunto assim, quem cochilava? Eu pergunto do verbo, né? Tá lembrado. Quem cochilava? Aí você responde. O porteiro do prédio. Porteiro do edifício. Olha aí. O porteiro do edifício. Tá aí o nosso sujeito da oração. E temos o predicado da oração que é cochilava. Tudo que se fala a respeito do sujeito é predicado. Ok? Então o que se fala aqui do sujeito? Que ele cochilava. Então tá aí o nosso predicado. O porteiro do edifício é o sintagma nominal. Porque tem o nome, tem o substantivo do edifício. O porteiro é o nosso núcleo do sujeito. E temos o sintagma verbal, que é o verbo em si. Que é o predicado. Cochilava. Nome é relativo a substantivo ou adjetivo. E verbal, como o nome já diz, é relativo ao verbo. Tá bom? Então já sabemos aí e também sabemos quem é o sujeito e quem é o predicado dessa oração. Então temos o sujeito, o porteiro do edifício. E temos o predicado que é cochilava. Ok? Muito bem. Então já sabemos aqui. Agora vamos ver outro exemplo aqui que nós trouxemos pra você aqui. Eu furtei a flor. Eu furtei a flor. Eu furtei a flor. Vamos atrás do verbo? Qual é o verbo? Exatamente. Eu ouvi daqui. Furtei. Aí como é que nós fazemos aqui pra encontrar o sujeito? Quem furtou a flor? Exatamente. Ele responde aí. Encontramos o sujeito. Eu. E o restante aqui, nós temos o predicado. Tudo que se fala a respeito do sujeito. O que se fala do sujeito? Que ele furtou a flor. Ok? Então o predicado e o sujeito é eu. O eu é o sintagma nominal, que é o nome. E o verbo furtei a flor é o sintagma verbal, que é o nosso predicado. Tudo que se diz a respeito do sujeito que ele furtou a flor. Ok? Muito bem. Vamos agora falar sobre o sujeito. Relembrando. Olha só. Observe aí os exemplos que nós trouxemos pra você. Muito bem. Vamos relembrar aqui, né? Já falamos agora aqui a respeito. Você já sabe o que é um sintagma nominal. Com o sujeito, né? O nome. Substantivo. Um adjetivo também. Temos o sintagma verbal, que é o verbo. Ok? Agora vamos falar sobre o sujeito. O sujeito da oração é o termo sobre quem ou o que se fala. Ele corresponde a um sintagma nominal. Ok? Corresponde a um sintagma nominal. Olha só. Por quê? O sujeito, olha só. Vamos ver aqui o conceito novamente, pra entendermos direitinho. Olha só. O sujeito da oração é o termo sobre quem ou o que se fala. Ele corresponde a um sintagma nominal. Por quê? Porque ele não tem verbo nele. Só nome. Ó. Meu amigo comprou dois lápis. Muito bem. Meu amigo comprou dois lápis. Aí nós vamos procurar o verbo pra achar o nosso sujeito. Olha só. Observe aí. Vamos achar o nosso sujeito. Primeiramente nós temos que achar o verbo, não é isso? Achamos o verbo. Comprou. O verbo comprar. Ele comprou. Ele, o meu amigo, comprou. Então, quem comprou dois lápis? Olha aí. Já sabemos quem é o nosso sujeito da oração. Quem comprou os dois lápis foi? O meu amigo. Tá aí o sujeito da oração. Sintagma nominal. Por que que é sintagma nominal? Porque aqui no meu amigo, nessas duas palavrinhas, não tem verbo. Só nome. Só o substantivo ali, ó. O amigo. Amigo é um substantivo, né? O amigo. Então, por isso, um sintagma nominal. Sintagma verbal. Comprou dois lápis. Temos aqui o nosso predicado. Tudo que se fala a respeito do sujeito. Meu amigo. O que que se fala dele? Que ele comprou dois lápis. Comprou dois lápis. É o predicado. Ok? E o sintagma verbal, olha só. É o predicado. Observe aí. Observe aí. Um exemplo que nós trouxemos pra você. Muito bem. Exatamente. Tá aí, ó. É o predicado. Então, no primeiro momento, nós temos aqui o sujeito e agora nós temos o predicado. O predicado é o sintagma verbal. Ó. O predicado da oração é o termo que expressa o que se fala. Ó. O que se fala sobre o sujeito. Ele é um sintagma verbal. Por quê? Porque olha o verbo aqui, ó. Comprar. Então, ele pertence aqui ao predicado. O predicado, como nós já sabemos, é tudo aquilo que se fala, ó. O que se fala do sujeito. O que que fala dele aqui? Do meu amigo? Que ele comprou dois lápis. Ok? Então, já sabemos. Já sabemos. Identificar o verbo. Primeiro, nós vamos identificar o verbo. Pra fazer aquela perguntinha pra ele, né? O que ou quem? No caso do meu amigo comprou dois lápis, nós localizamos o verbo. Verbo comprar. Aí perguntamos. Quem comprou dois lápis? Aí ele já entrega. Quem é o sujeito? Meu amigo. Temos ali o sintagma nominal. Porque amigo é um substantivo. Comprou dois lápis. Sintagma verbal. Porque ele indica ali o verbo, né? Comprar. Comprar. Comprou dois lápis. Ok? Muito bem. Que é o nosso predicado. Tudo que se fala a respeito do amigo. Ok? Muito bem. Prosseguindo. Vamos voltar pra relembrar? Vamos voltar pra relembrar. Pra ficar claro pra você aqui, ó. Claro pra você, ó. Sujeito da oração é o termo sobre quem e o que se fala. O que que se fala sobre o sujeito da oração? Tá aqui, ó. Que ele comprou dois lápis. Tá aqui o sujeito da oração. Predicado. Predicado é o termo que expressa o que se fala sobre o sujeito. O que que se fala sobre o sujeito? Comprou dois lápis. Então, temos aqui o nosso predicado. Tudo que se fala a respeito do sujeito. Então, ficou claro aí, né? Ficou claro. Agora, vamos ver outro exemplo aí que nós trouxemos pra você. Pra você fixar. Fixar como se dá... Como você consegue localizar esses termos. Olha aí. Olha aí. Então, primeiro, nós vamos procurar aqui o verbo. Vamos achar o verbo? O homem chegou cedo. O homem chegou cedo. Tá aqui, ó. Tá aqui a frase, ó. O homem chegou cedo. Ok? Primeiramente, o que que nós vamos fazer? Pra achar o predicado, o sujeito e o predicado. Vamos localizar o verbo. Qual o verbo aí dessa oração? Observe aí, me diga. Isso? É isso mesmo. Ouvido aqui. Ouvido aqui. É isso mesmo. Tá aqui, ó. Verbo chegar. Achou? Você já achou o verbo. Agora, você vai fazer aquela perguntinha pro verbo, né? Quem? Quem? Quem chegou cedo? Aí, você responde. O homem. O homem chegou cedo. Então, você já localizou o seu sujeito da oração, né? Já achou o sujeito da oração. O sintagma nominal é um substantivo. O substantivo, o homem. O nome. O homem. Então, temos aí o sujeito da oração. Ok? Muito bem. O que que se diz? O que que se fala desse homem? Que ele chegou cedo. Exatamente. Que ele chegou cedo. Aqui é o predicado da oração. Ele está dizendo tudo o que está dizendo aqui a respeito desse homem. Chegou cedo. Então, o homem é o sujeito. É um substantivo ali, né? O homem é o nosso sintagma nominal. Então, o núcleo do sujeito é o mais importante aqui do sujeito. É a palavra homem. Então, está aí o núcleo do sujeito. Tá bom? E o predicado é chegou mais cedo. Ok? Muito bem. Então, você já compreendeu como você vai localizar essas estruturas, né? O sujeito, o predicado, que vai estar junto ali com o núcleo, com o sintagma verbal e o sujeito que vai estar ali com o sintagma nominal. Ok? Muito bem. Temos mais exemplos para você. Olha só. Observe aí esse outro exemplo. Os computadores novos estão na sala da diretora. Muito bem. Vamos localizar? Olha só. Está aqui, ó. Está aqui a nossa frase, ó. Então, vamos localizar. Vamos observar e vamos identificar aí o nosso sintagma nominal, que é o sujeito, e o sintagma verbal, que é o nosso predicado da oração. Vamos lá? Muito bem. Os computadores novos estão na sala da diretora. Primeiramente, o que nós vamos fazer? Identificar a identificação do sujeito. Vamos perguntar do verbo. Não é isso? É isso. Perguntar do verbo. Qual é o verbo, eu te pergunto? Você sabe responder? Ah, é isso mesmo. É isso aí. Você, ó, percebeu como você está ficando mais rápido localizando o verbo? É o verbo estar. Exatamente. É isso aí. Verbo estar. O que você vai fazer agora? Aqui, ó. Você vai identificar o sujeito. Você vai fazer aquela perguntinha para o verbo, ó. Quem? O quê? Do verbo. Vamos perguntar do verbo? Vamos lá? Quem? Quem está na sala da diretora? Quem? Isso? É isso mesmo. Os computadores novos. Está aqui o sujeito. Então, você já achou. Você já achou o sujeito. Aqui, ó. Os computadores novos. É o sujeito da oração. Sujeito da oração. É os computadores novos. É os computadores novos. Ok? Muito bem. Ok. Você achou os computadores novos. É o sujeito. Desses aí, qual é o mais importante? Qual é o nome? Qual é o substantivo? E isso, os computadores. Os computadores. Então, o núcleo aí é computadores. Computadores. É o núcleo do sujeito. Computadores. Núcleo do sujeito. Ok? Então, eu vou apagar aqui. E vou indicar aqui, ó. Está aqui o sujeito da oração. Sujeito da oração. E aqui está. Computadores. É o núcleo do sujeito. Ok? O que que se diz desse sujeito dos computadores novos? O que que se diz dele? Né? Muito bem. Que eles estão na sala da diretora. Então, temos aqui o predicado. O sintagma verbal. Ó. Que eles estão na sala da diretora. Ok? Ficou claro aí, então? Então, já sabemos localizar o sujeito. E já sabemos localizar ali o predicado. Sintagma nominal e o sintagma verbal. Vamos agora classificar como sujeito e predicado. Já sabemos o sujeito e já sabemos o predicado. O predicado é tudo aquilo que fala a respeito do sujeito. Não é isso? Agora nós vamos entender e compreender os tipos de predicado. Quais existem e suas características. São três. Vamos para o primeiro? Vamos lá. Olha só. Observe aí. Então, os tipos de predicado. Já falamos sobre tipos de sujeito. Agora nós vamos abordar aqui os tipos. Os tipos de predicado. Olha só. Tipos de predicado. Muito bem. Então, quando eu falar em verbos de ação. Verbos de ação. São os verbos significativos. Que são os verbos de ação. Né? Aqui, por exemplo. Eu vou dizer para você verbos de ação. Verbos de ação. Quando você imagina assim. Você imagina assim. Correr. Não o verbo de ação. Comer. É um verbo de ação. Andar. Não o verbo de ação. Dormir. Também é um verbo de ação. Você está praticando uma ação de dormir. Né? Então, notaram que o verbo significativo vai trazer essa característica de verbos de ação. Verbos significativos. Verbos de ação. Tá bom? Então, vamos falar um pouco sobre predicado. Os tipos de predicado. Observe aí. Então, predicado verbal. Agora nós vamos falar sobre os predicados verbais. Primeiro tipo de predicado. Estamos falando sobre tipos de predicado. Tá bom? Então, vamos para o primeiro. Primeiro tipo de predicado. Que é o predicado verbal. O nome já está dizendo, né? O nome já está dizendo que ele é um predicado que ele vai estar focado no verbo. No verbo. Então, o verbo, ele vai indicar, vai trazer um verbo significativo. Um verbo de ação. Ele vai trazer como núcleo um verbo de ação. Tá bom? Ele apresenta o verbo significativo. Que é também o núcleo do predicado. Ou seja, o predicado verbal, ele vai ter como núcleo um verbo de ação. De ação. Correr, dormir. Ok? Vamos lá. Vamos lá. Olha só o exemplo que eu trouxe para vocês aí. Vamos lá. Vamos prosseguir. Então, já sabemos aí que o predicado verbal, como o nome já diz, ele vai ter como núcleo um verbo, um verbo significativo, um verbo de ação. Os verbos significativos, eles indicam ações, tipo assim, pensar é uma ação, gostar é uma ação também, querer é uma ação, estudar é uma ação, subir, dar, agradecer, perdoar, chorar, entre outros. São verbos significativos, verbos que indicam ação. Os verbos significativos podem ser intransitivos, que daqui a pouquinho nós vamos falar em uma outra aula. São verbos que não precisam de complemento, eles mesmos já traz todo o significado. os verbos transitivos, que eles precisam transitar até o seu complemento, eles precisam de um complemento, que é o objeto direto, ou o indireto, como complemento. Tá bom? Então, o predicado verbal, ele vai apresentar um verbo de ação. Ficou claro? Verbo de ação. Então, o predicado vai ter um verbo de ação, um verbo significativo, ok? Olha esse exemplo aí. Olha esse exemplo, observe aí. Estamos tratando de predicado, tá? Mas mesmo assim, vamos achar o sujeito? Vamos achar o sujeito aqui? Eu já estou indicando, né? Quem viajou ontem? O João. Está aqui o nosso sujeito. O que que se fala sobre o sujeito aí, o João? Que ele viajou ontem. Então, está aí, já está classificado aqui, já localizamos o nosso predicado. Notem que o nosso predicado, ele tem um verbo de ação. É o verbo viajar, não é isso? Não é uma ação? Viajou? É uma ação. É um verbo significativo. Então, o núcleo é um verbo significativo. Então, temos aqui um predicado verbal. Temos aqui um predicado verbal, porque ele tem um verbo de ação, um verbo significativo, ok? Então, predicado verbal, já sabemos que ele vai ter um verbo de ação. Muito bem. Então, temos aqui, vamos trazer aqui, prosseguindo. Prosseguindo. Nesta oração, agora nós vamos falar sobre o predicado nominal. Predicado nominal. Aqui comigo. Olha só. Eu falei para você que o predicado verbal... Eu falei para você que o predicado verbal... Aqui comigo. Eu falei para você que o predicado verbal, ele tem como núcleo um verbo de ação. Correr, andar, pular, correr, dormir, pensar. O predicado nominal, como o nome já diz, ele vai ter como núcleo um nome, um substantivo, ok? Muito bem. Um adjetivo. Então, notem aí que ele vai ter, predicado nominal, vai ter como núcleo um adjetivo, tá bom? Vamos analisar aqui. Agora observe aí, olha só. Nesta oração, temos um verbo não significativo. O que significa? Que ele vai expressar o verbo, ele vai fazer uma ligação na realidade. O núcleo, ele vai ter essa característica aqui, ó. O núcleo vai expressar um estado do sujeito, uma qualidade do sujeito. Ele vai expressar uma característica do sujeito, também conhecido como um verbo de ligação. Ele vai fazer essa ligação, esse verbo, do sujeito para esse estado, para essa qualidade, para essa característica do sujeito, ok? Ele vai ter ali o predicativo do sujeito, que é a palavra que expressa uma qualidade ao estado do sujeito. Este elemento é o núcleo do predicado, que é o predicado nominal. Por isso que o verbo, ele não vai ter características de ação, porque ele é um verbo não significativo. Ele vai fazer apenas uma ligação para esse estado, qualidade ou característica do sujeito. Esse predicado vai se chamar predicado nominal. Olha só, predicado nominal. É um predicado que o núcleo é o nome, não é o verbo. Aqui, ó. Que o núcleo é um nome. Por isso o nome, predicado nominal, ok? Muito bem. Predicado nominal. Predicado que tem em sua formação um verbo de ligação. E como núcleo, uma forma nominal, ou seja, um substantivo, um adjetivo, locuções adjetivas, pronominal, chamado de predicativo do sujeito. Vamos ver aqui, vamos ver. Vamos ver no exemplo que fica mais fácil para você entender. Olha só. Observe aí o exemplo. Então temos aqui, ó. O verbo ser. Temos aqui, ó. Olha aí o verbo. Quando você pergunta desse verbo assim, ó. Ei, quem é sensível, carinhoso, atencioso e sincero? Ele. Exatamente. Ele. Tá aqui o sujeito. Olha o sujeito. Sujeito. Tudo que se fala a respeito do sujeito é predicado. Tudo que se fala a respeito desse carinha aí, ó. Que ele é sensível, é carinhoso, é atencioso e é sincero. Tudo característica, não é? Tudo qualidade. É o que diz aqui, ó. É o que diz aqui no conceito. Vai ligar aqui esse predicativo do sujeito. Ele vai indicar aqui, ó. Expressar qualidade, o estado do sujeito, né? Ele vai indicar todos esses elementos. Qualidade. Aqui, ó. Estado, qualidade, características do sujeito. É o que está indicando aqui no nosso exemplo, ó. Temos o verbo de ligação. Ligando o sujeito a essas características. Aqui, ó. A essas características. Ó. Opa, professor aqui. Vai ajeitar aqui, olha só. Vamos ver aqui. Voltando. Muito bem. Aqui, ó. Está aqui o verbo, ó. O verbo, ele só está fazendo uma ligação. Esse verbo, ele não indica nenhuma ação. Ele não indica ação. Notem aí que ele só está fazendo essa ligação do sujeito. Ele, as suas características, qualidades. Que ele é sensível, ele é carinhoso, ele é atencioso, ele é sincero. Então, temos um predicado nominal. Por quê? Porque, olha só. Porque o núcleo dele, aqui, são esses caras aqui, ó. São esses adjetivos, esses nomes caracterizando o sujeito. Por isso, predicado nominal. Temos adjetivos aí, ó. Ele é sensível, ele é carinhoso, ele é atencioso e é sincero. Tá bom? Por isso, predicado nominal. Predicado nominal, então, vai ter características do sujeito. Ok? Muito bem. Então, vamos relembrando aqui, ainda, prosseguindo aqui a respeito dos predicados. Predicado, verbo, olha só. Vamos relembrando aqui, então. O predicado com o verbo de ação é um predicado verbal. É um verbo significativo. Quando ele tiver um verbo de ação, ele é um predicado verbal. Porque o núcleo é um verbo. O nominal, o nome indicando características. Temos um verbo de ligação, indicando ali, ligando as suas características, qualidades e tudo mais. Agora, nós temos também, olha só, antes de entrarmos ali no verbo nominal, só indicar pra vocês que o predicado verbal, ele apresenta verbo transitivo ou intransitivo. Daqui a pouquinho nós vamos abordar um pouco mais a respeito. Numa outra aula, vamos abordar o que é um verbo transitivo. Mas eu já posso indicar que é um verbo que transita, ele precisa transitar para o complemento. Ele precisa de um complemento. E o intransitivo, não. Não precisa de um complemento. Por si só, ele já vai trazer as informações. Ok? E o predicado nominal possui o verbo de ligação, já falei aqui. Ele vai ligar ali o sujeito ao predicativo do sujeito. Ou seja, as suas qualidades, características e tudo mais. Já o verbo nominal, que nós vamos falar agora, como o nome já está indicando aqui, já está indicando aqui, ele vai indicar o seguinte, ele é um predicado verbo nominal. Olha só. Ele vai ter as duas características. Ele vai ter, vai ter como núcleo, um verbo de ação, um verbo significativo. E vai ter também um nome, um adjetivo, um substantivo, como núcleo. Os dois vai ter nesse predicado. Ok? Verbo significativo, um nome indicando características, sujeito e objeto. Então, o predicado verbo nominal, ele possui verbo transitivo ou intransitivo, além do predicativo do sujeito, que é a qualidade. Vamos ver o exemplo? Vamos lá. Observe aí. Observe, olha só. Presta bastante atenção aqui, como tem os dois. As duas características, ó. Temos as duas características. Observe aqui. Nós caminhamos muito hoje. Ó. Então, temos aqui. Nós caminhamos. Ação, não é isso? Ação. Ok? Núcleo. Bacana. Então, vamos prosseguindo aqui, ó. Vamos prosseguindo. Então, temos um predicado verbal aqui. Agora, observe aqui no outro aqui, ó. Alan está feliz. Está feliz. Quem está feliz? O Alan. Notem que aqui nós temos um verbo de ligação. Ele está ligando a característica de felicidade para o Alan. Então, temos aqui um predicado nominal. O núcleo é feliz. Aqui o núcleo é o verbo. Ok? Muito bem. Então, o predicado verbal nós caminhamos muito hoje. Tem um verbo de ação. E no Alan está feliz, temos um verbo de ligação aqui, ó. Ligando o Alan, a característica dele, que é ser feliz. Então, temos um predicado nominal. Muito bem. Agora, observe nesse último exemplo que nós trouxemos aqui pra você. Olha só. Susana chegou. Não é um verbo de ação? Exatamente. Temos aí um verbo de ação, um verbo significativo. Ela chegou. Mas, ao mesmo tempo, nós temos aqui, ó, uma característica da Susana. Olha a característica dela. Como é que ela chegou? Cansada. Então, temos dois núcleos aí. O núcleo chegou, que é um verbo significativo, um verbo de ação. Mas, também, temos um verbo, temos aqui uma característica, um adjetivo da Susana. Qual a característica dela? Cansada. Ela chegou cansada. Então, temos os dois núcleos. Temos, então, aqui, um predicado. Um predicado verbo, porque temos um verbo de ação, um verbo significativo. Mas, também, temos uma característica. Temos um adjetivo, um nome, predicado, verbo nominal. Ok? Muito bem. Espero que vocês tenham compreendido essas características desses três tipos de predicado. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri